Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui vai ser sobre a configuração desse teclado aqui e que também vale para outros teclados da Logitech, já que ela tem outros modelos e também você vai utilizar esse mesmo programa ou aplicativo aqui para fazer a configuração. O meu mais especificamente é esse Logitech G213. Mostrando aqui características básicas dele, então ele é um teclado, digamos ali, com tamanho de largura normal, com apoio aqui para as mãos e de diferencial assim com um teclado bem comum, ele tem aqui obviamente as teclas básicas de mídia, como play, pause, stop, aumentar volume, diminuir volume, mute e além da tecla adicional, a tecla para desligar a iluminação, caso queira, e essa tecla Gamer aqui que eu já vou explicar também durante a configuração. Mas basicamente essa tecla ela faz o seguinte, ela desativa, desativa algumas teclas do teclado, vamos dizer assim, é o modo Gamer, já que algumas teclas durante o momento que você está no jogo, se você apertar, ele sai do jogo, por exemplo, a tecla Windows, se você estiver dentro do jogo sem apertar, ele sai do jogo. Então apertando essa tecla você não tem o risco de apertar essas teclas e ainda assim você pode escolher exatamente quais você quer que deixe de funcionar. Então falando de configuração, tanto de iluminação quanto questão das teclas e mencionando já que esse teclado ele tem uma especificação Gamer, só que ele também tem uma especificação para produtividade. Por que a questão de produtividade? É porque a gente consegue configurar também todas essas teclas de F1 a F12 para que elas executem ações, para que elas executem pressionamentos de tecla, para que elas executem macros e isso de acordo com cada um dos aplicativos. Se eu estou no navegador ele funciona de um jeito, se eu estou em um programa de desenho ele funciona de outro jeito, se eu estou em um programa de Photoshop, de imagens, ele funciona de outro jeito. Então às vezes aqui ele é a famosa o Ctrl-C, se você quiser colocar o Ctrl-C no F1, o Ctrl-V no F2, dentro dos próprios programas existem aqueles atalhos que abrem certas ferramentas, como a questão de programa de desenho técnico também, para você abrir a ferramenta de desenhar quadrado, a ferramenta de desenhar círculo, você pode atribuir aqui as que você mais utiliza dentro daquele aplicativo. Tudo que se diz referente à configuração, a princípio você vai precisar baixar aqui esse programa que é o Logitech G-Hub, ok? Então entra no Google, digita aquilo ali e faz o download aqui de acordo com o sistema que você utiliza, se é o Windows ou se é Mac, ok? Então eu já instalei o meu e ele está aqui. Aí vai aparecer aqui o seu teclado e a gente vai clicar nele aqui para realizar as configurações, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo critério iluminação, que é essa primeira partezinha aqui. Aqui você tem a opção de efeitos, que pode ser tipo, você vai escolher uma cor fixa se você quiser, pode ser ciclo, que vai alternando entre cores, pode ser onda de cor, que é essa que está aqui, que ela fica mudando. Nessas que tem a possibilidade de mudança de cor, daí vai ter a taxa aqui, que você quer que mude. Se você deixar em mil, por exemplo, ele fica mudando a cada um segundo. Se você colocar em vinte mil aqui, significa que a cada vinte segundos ele vai alternando, tá? Pode ser tipo assim na questão de ciclo, se eu colocar aqui em um segundo, olha como ele fica mudando rapidinho das cores. Pode ser fixo, tem o respiração, que é aquele que fica acendendo e apagando, tá vendo? Se tiver mais rápido aqui, olha, fica um pouco mais, tá vendo? Aí também tem essa opção de sampler tela aqui, isso aqui tem a ver, acho que, com questão de jogo e tal. Isso aqui eu não sei muito bem ao certo, só sei que, enfim, tem aqui umas opções, olha, um canto, outra e tal. E por fim tem esse visualizador de áudio, que ele funciona igual se fosse aquelas, sabe quando tem aparelho de som e tem aquelas luzinhas que ficam piscando conforme as batidas da música e tal? Você ativa essa opção aqui, ó, visualizador de áudio. Eu vou deixar aqui na opção onda de cor, de cor eu vou deixar um pouquinho mais rápido. Aí tem a opção freestyle aqui, se você quiser escolher as cores, pré-definir as cores que vai aparecer no teclado, aí você utiliza uma dessas opções aqui para fazer essa configuração, tá ok? Então o que seria o básico a respeito da iluminação? Logo abaixo vai ter a opção atribuições, que é justamente aqui que entra o critério de produtividade, tá ok? Deixa eu só desfazer aqui, para a gente fazer do zero. Então uma vez que você está aqui, e como a gente não selecionou nem adicionou nenhum outro aplicativo, eu vou explicar como a gente faz isso. Isso daqui vale como uma configuração padrão. Quando você está em, tanto na área de trabalho do Windows aqui, ou em qualquer aplicativo que não esteja configurado, ou que tem uma configuração própria, vai valer a padrão. A padrão vale para todos que não estão configurados. Então, ah, eu entrei no navegador, já que navegador tem vários. Ah, eu entrei no Google Chrome, ele está configurado, vai funcionar do jeito. Eu entrei no Firefox, vai funcionar por padrão, se ele não estiver configurado com uma configuração própria. Dentro de atribuições, daí aqui já vai ter a opção de comandos. Então você já pode atribuir aqui, tem uma lista de comandos, comandos do Windows, comandos de edição, aquele básico Ctrl-C, Ctrl-V. Você pode pegar o comando que você quiser daqui, que você já costuma utilizar, e arrasta e coloca numa tecla, que pode ser de F1 a F12. Por exemplo, Ctrl-C. Eu vou atribuir, Ctrl-V aqui, na verdade, o paste. Eu vou pegar ele, vou colocar ele no F2. Enfim, é só mencionando que aqui, eu não sei porquê, mas o programa ele está traduzido para o português, mas as teclas aqui, a tradução das teclas não está. Mas o básico, eu acho que a maioria das pessoas aí conhece. Então, por exemplo, o Ctrl-V, eu pego ele aqui, eu vou colocar ele na tecla F2, que seria o paste. Eu vou vir aqui no Copy, que é o Ctrl-C, eu vou pegar ele, vou colocar ele no F1. Aí tem vários atalhos, tem aqui os atalhos do Windows também, quer ver aqui? O Windows E, Open Fill Explorer. Então, quando eu apertar F3, vai abrir uma nova pasta do Windows. Eu vou deixar, assim, algumas atribuições aqui. Então, enfim, eu coloquei aqui, dessa maneira aqui, o F1 vai ser para copiar, copiar um texto. Então, eu selecionei, apertei, o F1 ele copia, apertando F2 ele cola, e o F3 ele abre uma nova janela do Windows. Aqui são listas de comandos, você pode escolher qualquer um que já esteja aqui. Vamos só na prática mostrar isso. Por exemplo, se eu apertar o F3, ele abriu ali naquele outro monitor, ele abriu aqui a minha janela de exploração do Windows. Se eu estou em um bloco de notas, por exemplo, deixa eu pegar um bloco de notas aqui, ó. Aí, ó, para copiar e colar, geralmente a gente faz o seguinte, a gente abre aqui, copia e cola. Mas eu posso simplesmente selecionar, eu vou clicar no F1, e agora eu posso colocar aqui, ó, e F2, ó. F2, F2, porque eu atribuí um comando específico para ele, tá? Aqui ainda tem a opção de teclas, daí vai ter, se você quiser atribuir uma única letra para uma dessas teclas, um símbolo, um número, também é possível. Ações. Essas ações, elas são ações que estão predeterminadas aqui para alguns programas bem conhecidos aí. E como o teclado, ele tem ali uma conotação gamer e tal, para quem é dessa área, conhece esses programas. Overwolf, Discord, OBS, que são programas para fazer live, stream, para chat de voz também, essas coisas. Então, aqui ele tem a possibilidade também, já tem algumas coisas pré-definidas como ações, ações para esses aplicativos, para iniciar uma gravação, para terminar uma gravação, iniciar uma transmissão, terminar uma transmissão. Macros. Esse macros aqui, ele funciona assim, macro é uma espécie de uma repetição que ela vai seguir, digamos ali, de acordo com o que você quiser, tá? Ele vai executar um, ou sim, ele vai repetir uma ação que você programar. Tipo, eu posso copiar um texto, colar, movimentar para o lado e colar ele de novo. Então, é como se eu gravasse uma ação para ele repetir. Aí, depois que eu gravo essa ação para repetir de acordo com o que eu quiser, pode ser, tipo, abrir um aplicativo e já abrir uma nova aba, coisas do tipo, eu atribuo para uma tecla. Então, vamos criar um macro aqui. E dentro do macro, ainda tem também a possibilidade, a possibilidade de você executar outras ações. Vamos lá, vamos dar um nome para esse macro. Vai ser um básico, ó, tipo, copiar e colar. Dei um nome aqui só para se organizar. Aí, vão ter três tipos de macro. O que se repete apenas uma vez. Então, você clica, mesmo que você clicar no botão aí, manter segurado, ele vai executar uma única vez. Se você manter segurado nessa outra opção, ele vai sempre repetindo esse macro. Alternar significa a mesma coisa que, um, você liga para ficar repetindo, e dois, você desliga e ele para de repetir. E, por fim, essa última opção, sequência, ele vai se comportar de duas maneiras. Uma, quando você apenas apertar uma vez, e outra, quando você manter pressionado. Vamos deixar no básico aqui, e vamos lá. Então, enfim, eu coloquei para não repetir, eu vou clicar em começar agora. E aqui, eu tenho algumas outras possibilidades de macro. Eu posso gravar um pressionamento de teclas. Ou seja, eu posso ir digitando vários e vários comandos. Ctrl-C, Ctrl-V, setinha para baixo, setinha para cima. Enter, backspace. Você pode digitar tudo que ele vai gravando, e depois a gente atribui para uma tecla. Na hora que nós apertarmos essa tecla, ele executa. Aqui também tem a opção de texto e emotes. Se você quiser, aqui, tipo, na hora que você clicar nele, já digite um texto, um emote. Essa ação aqui seria teclas referentes àquilo lá que eu já mencionei, aqueles programas pré-definidos, que seria o OBS, o Discord, tá ok? Iniciar um aplicativo. Se você quiser colocar aqui, para abrir um aplicativo também, na hora que você apertar determinada tecla, aqueles aplicativos que você já costuma utilizar, você pode fazer isso. Na opção sistema, seria também aqui já referente a teclas comuns, tipo Ctrl-C, Ctrl-V, também dá para colocar por aqui. Mas aqui, o mais interessante do macro é essa questão de tipo assim, você pode combinar todas essas ações que eu mencionei, mas vamos fazer uma básica. Eu vou gravar pressionamentos de tecla. Ó, eu quero que esse macro, ele faça o quê? Ele vai copiar, então ele vai utilizar o Ctrl-C, aí ele vai mexer duas vezes para o lado, e vai fazer um Ctrl-V, ok? Aí ele vai apertar o Enter, aí eu vou parar essa gravação. E o macro, você pode ir combinando todas aquelas ações. Se eu quisesse executar isso e depois abrir um aplicativo, vamos colocar aqui, um texto e um emote. Feito. Macro. Então, enfim, aí você salva. Então, esse é o macro copiar, colar, que a gente acabou de criar, e eu vou colocar ele na minha tecla F4. Coloquei ele na minha tecla F4. Aí, o que que acontece? Você vai vir agora aqui, vamos utilizar o bloco de nota como teste novamente. Ó, vou digitar aqui, ó, teste. Então, enfim, aquele macro, eu coloquei ele na tecla F4. Quando eu apertar F4, o que que ele vai fazer? Ele vai copiar o que está selecionado, ele vai dar dois toques para o lado, como se ele fizesse isso, ó. Dois toques para o lado. Então, ele vai parar na linha de baixo, já que o bloco de nota está assim. E depois que colar ainda, ele vai dar um Enter. Então, vamos lá, ó. Eu só vou apertar agora a tecla F4. Copiou, colou, e colou aquele texto que a gente tinha lá, colocado na caixinha lá, ó. Macro executado. Ok? Então, enfim, isso aí seria um exemplo de macro. As possibilidades são muitas. Por fim, aqui no sistema também, no sistema seria algumas coisas já pré-definidas. Lembrando que você pode atribuir aqui diretamente, tanto por aqui quanto pelos macros, uma ação de clicar do mouse, de abrir o botão, de clicar com o botão direito, com o botão esquerdo, para descer uma página também. Ok? Seria aqui que você faria essas configurações. E por fim, referente ao botão Gamer aqui, esse botão modo Gamer, ele, por padrão, ele já está aqui, ó, bloqueando as teclas Windows, que tem dos dois lados, e também essa tecla aqui, que é essa da notinha, que fica aqui do lado. Ok? Que seria o mesmo que abrir o clique esquerdo do mouse. que é esse daqui, ó. O clique esquerdo do mouse. Tá? Aí, o que você pode fazer? Se você quiser bloquear, além das que estão por padrão, aí você vai clicando nas teclas que você quer, que deixe de funcionar. Ok? Dependendo do jogo, às vezes você costuma apertar a tecla sem querer, às vezes pelo posicionamento da mão e tal, você pode selecionar. Aí, enfim, toda vez que eu ativar essa tecla, vamos supor, ó, eu vou desativar aqui, ó, o N, o M. Se eu venho aqui no bloco de nota, bloco de nota, deixa eu ver, não sei se eu salvei aqui. Tá, já está. Então, ó, princípio, ó, N, M, N, M. Ativei o modo Gamer, não funciona mais. Ok? Então, é uma maneira de você evitar ali de pressionamentos indesejados, principalmente durante jogos, tá? Agora, enfim, mais uma informação. E daí, como que fica? Ah, como que é aquela questão que você me disse, que, tipo, num aplicativo ele pode funcionar de um jeito, num outro aplicativo de outro e tal? Então, acho que a respeito do padrão, vocês entenderam. Quando o aplicativo, ele não tem uma configuração específica, vai valer o padrão. Isso que a gente fez aqui de configuração de atribuição, ó, é o padrão, padrão. Então, aqui, ó, pode ver que aqui, aqui está com o desktop padrão, desktop padrão, e aqui você, quando quiser fazer a configuração específica com o programa, você vai vir aqui, ó, em gerenciar perfis, gerenciar perfis, opa, fechou, aqui, e aqui você vai adicionar, ó, vai clicar aqui para adicionar um aplicativo ou, é, um jogo. Então, enfim, para que ele se comporte de uma determinada maneira em um jogo e tal. Já fica uma dica adicional, porque, às vezes, você é, quando você clicar aqui, ó, aí, enfim, às vezes achar a localização da pasta no computador é meio difícil, e também pode acontecer a situação de que você tem um ícone na área de trabalho, só que o ícone que você quer não está aparecendo aqui. Quando for o caso, o que você tem que fazer? Você vai na sua área de trabalho, você vai na sua área de trabalho, ah, eu quero esse, esse Microsoft Edge, navegador da Microsoft. E você vai vir aqui, ó, abrir o local do arquivo, vai abrir a pasta, abriu ali do outro lado, e você clica aqui na linha, ó, e copia isso daqui, ó, copia, você copia, volta aqui para o aplicativo, clica em adicionar e tal, aí você vai também aqui na barrinha, só que agora você vai colar, colar o que você acabou de copiar, tá vendo? Aí você seleciona esse daqui, ó, você vai selecionar, vai abrir exatamente a pasta, seleciona ele, tá vendo? Então ele já está adicionado aqui, ok? Ele já está adicionado aqui, então é um aplicativo que ele vai ser reconhecido, agora toda vez que eu abri ele, ó, deixa eu deixar isso daqui, agora nessa outra tela para vocês verem, consegue ver ali, ó, tá aqui, ó, desktop padrão, o que a gente configurou ali vale para todos os aplicativos que não tenham configuração, só que quando eu abri aqui o navegador da Microsoft, o que ele vai fazer? automaticamente ele já reconheceu, então tudo que eu vir aqui agora, e, opa, agora não, tudo que eu configurar agora aqui de ação, ele vai valer sempre que eu abrir esse aplicativo, agora fica vendo, na hora que eu fechar o aplicativo, agora já voltou aqui, ó, para o desktop padrão, ok? Então, enfim, eu tenho outros programas que eu configurei, esse programa é um programa que eu utilizo aqui para fazer uns desenhos, CNC router e tal, tá vendo? Ele abriu, eu abri o Aspire, ele já reconhece o Aspire, então eu coloco cada configuração para um aplicativo, e isso vale também para jogos e coisas do tipo, tá? Então, enfim, cara, esse teclado não é só para a questão de tipo, ah, é gamer o teclado, não, é um teclado que ele também tem um conceito produtividade, tá? Para quem tem que ficar digitando muito, trabalha com programas de edição, esses programas de desenho aqui e tal, é... deixa eu criar um novo aqui, então tem programas que tem várias ferramentas assim, essas ferramentas muitas vezes elas já tem um atalho próprio para o teclado, aí tipo, ah, é um CTRL D, é um CTRL F, é um CTRL G, é um CTRL H, cada um, tá vendo? Algumas ações pré-definidas, é... para ser mais ágil no programa você digitaria esses comandos, CTRL e tal, a questão é que nesse teclado você pode programar as ações que você mais utiliza em uma única tecla, aí você apertou ali, ele já executa, tá ok? Mas enfim, basicamente é isso, eu acho que deu para vocês terem uma noção aí, é... o produto em si, o produto em si eu gostei bastante, parece ser uma excelente qualidade, não tenho o que dizer da Logitech e tal, até enfim, tem o mousezinho dela, que tem esse conceito também de produtividade, mas o básico acho que vocês entenderam, para fazer a configuração precisa baixar o programa, ok? Aí no programa você vai ter as opções de configuração referente à iluminação, referente a atribuições de tecla, personalizações, com todas as opções que eu mencionei, podendo ser até mesmo um macro, que ali eu fiz um basiquinho, mas você pode fazer o mais complexo de acordo com a sua necessidade, e aqui também é onde você configura essa tecla função Modo Gamer, para você desativar algumas teclas para que elas não funcionem na hora que essa opção estiver ativada, tá ok? Mas basicamente é isso galera, então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou! Tchau! Tchau!